Seja bem-vindo, invocados. E aí, galera, beleza? Vicentino aqui para mais um vídeo de Warframe. Hoje, sexta-feira, dia de Baro. Então vamos lá no Baro sem perder tempo, cara. Sem perder tempo, vamos lá no Baro conversar um pouquinho aí sobre as coisas que aconteceram esses dias, né? Vamos esperar o load. Já tô com uma navezinha nova, né? Eu tenho falado a vocês que eu comprei o packzinho ali que tem na loja. Quem não comprou e tiver PL vai comprar essa nave de pouso aí. Bacana. Novidade, hein? No Warframe. E, cara, essa semana aí eu consegui chegar nos 100k inscrito, velho. Cortei aqui para ser mais rápido, mas é o seguinte, mano. É muito emocionante porque faz muito tempo que eu tento isso aí. Demorou bastante, né? Eu tô felizão. Essa parada é desde 2014 que eu criei esse canal aqui e tento. Sendo que no YouTube eu já tento antes de 2014. Eu vou fazer um vídeo especial de 100k. Contando toda a história, tudo que eu fiz, tudo que eu joguei, os amigos que fiz. E vou contar tudo em um vídeo especial para isso. E também vai ter um vídeo especial do sorteio do Prime Access. Eu vou explicar como você ainda pode participar do sorteio do Prime Access. A gente chegou em 100k. Então, promessa é dívida. Esse sorteio vai ser para quem nos ajudou, né? A gente chegou em 100k. Então, você vai poder participar do sorteio de 100k. E pode ganhar um Prime Access. Certo? Eu vou explicar no vídeo como funciona para você participar. E o sorteio vai ser ao vivo. Beleza? Então, eu vou falar a data também. A data do sorteio. Então, vamos lá para o bar. Sem enrolação. Aproveita e deixa o like. Se não for inscrito, inscreve-se para participar do sorteio. E vamos nessa. Vamos ver o que eu não tinha. O que eu não tinha... Olha, veio o Prime Chamber. Ainda bem que eu vendi os meus, né? Eu vendi? Vendi? Deixa eu ver. Vendi, cara. Só estou sendo educado. Eu tenho que vender ali e depois eu compro o Prime Chamber. Aí, é o seguinte, cara. Ó, veio coisa nova que eu não tinha. Essa Artwing é um skin. Eu não tinha, tá? Eu não tinha essa skin. Olha aí, da hora, hein? Vou comprar. Não tinha skin, tá? O Prime Chamber eu vou comprar também. Eu vou vender ali uns Ducatos. Para não perder tempo, eu não vou lá vender agora. Mas eu vou comprar também. Pelo menos uns três aí para mim. Três, quatro. É bem caro o Prime Chamber, tá? Quase três mil Ducatos aí. Um milhão de crédito. É muito caro. Ainda bem que eu vendi os meus, né? Mas já estou livre. Então, veio um skin para a Artwing. Da hora. Comprei. Veio o Prime Chamber, que é mais 100% de dano no primeiro disparo do carregador. Isso aqui é para rifle de precisão. Veio também o Prime Sleep Magazine. Veio o Prime Pistol Gambit. Muito bom o Prime Pistol Gambit. Tem quantos? Só tem o meu mesmo. Veio o Fenge Fuzilere. É uma Sugatra Pira. É uma Sugatra Pira. Vê aí. Demora um pouquinho para carregar, porque está muito cheio o Relay. Veio a Scana. Prisma. Prisma Scana. Veio o Prime Banning of Corpus. Veio também Peitoral. Bacana, hein? Peitoral. Basicamente a armadura toda. Veio as pernas. Eu acho horrível essa armadura. Veio também as ombreiras. Essa ombreira é até da hora, mano. Olha isso. Nagar ficou top. Veio a Sugatra Kitter. Sugatra Kitter é da hora, hein? Da hora. Veio também a Obex. Olha só, mano. Veio muita coisa no bar hoje, hein? Obex. Estátua Nuga do Excalibur. Eu acho massa isso aqui. Eu tenho cinco dele. A skin da Óptico. Para quem gosta da Óptico, essa skin aqui é muito foda, mano. Veio o óculos do X-Men. Do Cyclope. É o óculos do Cyclope aí, do X-Men. Eu usei muito isso aqui, velho. Eu acho da hora esse óculos. Tem a Sindana também. A Uru Prisma. Sindana aqui. Eu acho massa, velho. Eu usei muito ela. Sabem que, ó, Framing no Necros. Eu usei muito essa Sindana no Necros, velho. Você não tem noção. No finalzinho, eu vou falar um pouco mais sobre o sorteio que eu vou fazer para vocês, tá? Sobre a pessoa que eu vou escolher que vai ganhar o Prime Access. Eu vou explicar mais um pouquinho no final. Tem também a skin da Lissette. Essa skin é da hora. Mas eu não estou usando a Lissette, por enquanto. O Dirig Skin também veio. A Paraceses Skin. Eu tenho essa skin aí. Veio o Pedestal Umbra. Ó, pra quem não tem o Pedestal Umbra, é a oportunidade, tá? Eu tenho só 10. Da outra vez eu comprei do outro lá. Sente cacetada. Perda de tempo. Eu gastei crédito à toa. É... Veio o Prex também. Quem não sabe sobre os Prex, eu vou deixar aí no card. Falando um pouco sobre o Prex, tá? A Gara Skin Imortal. Da hora. Essa skin aqui. Ela me lembra muito... Não sei porquê, cara. Me lembra muito Camerade, sei lá. Uma parada assim, sabe? Me lembra da Live Action. É... Veio também a skin da Amantes. Bacana. Veio muita coisa. E a Areia de Nairos, como sempre vem. Agora vamos às coisas que realmente interessam aqui no bar, certo? As coisas que realmente interessam, cara. O Prime Chamber vale muito a pena você comprar. É caro? É. É caro. Muito caro, por sinal. Mas vale a pena você ter pelo menos o seu pra você guardar. Ou se você for um cara que tem bastante Dukat aí, compre pelo menos uns 2, 3. E espere ele valorizar, porque dá pra pegar um PL no futuro isso aí, tá? Só uma dica que eu tô dando. Mas também não é obrigado você seguir. É... Pegue qualquer Prime e sempre pegue qualquer Prime. Qualquer mod Prime pegue, porque não sabe o que pode acontecer no futuro. Então pegue o Prime Sleep Magazine. Pistol Game que você é obrigado a pegar. Esse mod aqui ajuda muito. E também o Prime Band of Corps ajuda muito. As armas você pega sim, a Scanner. Pegue o Bex Prisma. E é isso aí. Essas são as coisas que você precisa pegar no bar de PC. Agora algumas explicações aí que vai ter nos próximos vídeos. Ó, tem coisa do bar aqui. Que vai ter nos próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo especial... É... Do canal, certo? Um vídeo especial de 100k. Tô editando ele. Tá dando bastante trabalho. Vai ser um vídeo foda. Sinceramente é um vídeo foda. Vou falar tudo. As amizades. Como foi. Precisei fazer. Tudo. Tudo. É um vídeo extra aqui do canal. Mas que pra quem tem curiosidade. Ou quem um dia pretende até criar um canal. Vai saber o que realmente rola. As dificuldades e tudo mais. E também quando você alcança seus objetivos. É bem legal. E também vou fazer um vídeo especial pra o sorteio. Onde você vai seguir os passos e vai participar do sorteio. Que já vai tá valendo, tá? Eu vou dizer a data que vai terminar. Você só coloca o seu e-mail lá. Pra ser sorteado. Beleza? E o sorteio vai também ser ao vivo. Eu vou explicar isso em outro vídeo. E é só isso, cara. O bar de hoje. Se ele levou muita coisa sua. Porque de mim ele vai levar muito Ducati. Esse bar hoje veio ladrão, hein? Veio ladrão. Comenta aí se ele vai levar muito Ducati seu. Ó. A doideira. Que doideira é essa, mano? Olha a doideira. Olha a doideira. O bar vai levar muito Ducati meu. Comenta aí se vai levar seu também. Comenta se você fica voando aqui. Não sei que viagem é essa, véi. Coisa aí que eu nunca participo, né? Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Comenta. Se tiver alguma dúvida. Deixa o like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Eu já vou fazer o vídeo essa semana. Para vocês participarem. Muito obrigado. A gente chegou no Senkago. Graças a todos vocês que sempre me ajudam. Muito obrigado mesmo. O objetivo foi cumprido. E não vou abandonar o canal. Simplesmente eu vou gravar bem mais vídeos. Agora sim, instigou mais. Fala Invocado. Estamos juntos sempre. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti